E se o único carregador servisse para carregar o nosso telemóvel, o nosso tablet, a nossa câmera fotográfica, os nossos fones, os nossos altifalantes ou mesmo outros dispositivos móveis de pequena ou média dimensão? Finalmente, após 10 anos de luta, um carregador universal será uma realidade num futuro próximo. A medida é simples. Em poucas palavras, tudo que é carregado com um cabo, com fio, deve ser equipado com uma porta USB tipo C, independentemente da marca do dispositivo. Não precisaremos mais de comprar um carregador quando adquirirmos um dispositivo móvel. O antigo continuará a servir para o efeito. Esta é uma boa medida para o ambiente, considerando todo o lixo eletrónico que se estima ser de 51 mil toneladas anuais e que assim podemos evitar. E é também uma medida barata e simples para nós consumidores. Para quem costuma dizer que a União Europeia não resolve questões da nossa vida diária, este é um bom exemplo para mostrar precisamente o contrário.